Olá pessoal, me chamo Everton, sou analista de treinamento técnico aqui da Intelbras. Estou aqui para trazer as principais configurações da nossa nova linha de automatizadores de portões. Esse é o quarto de uma série de 10 vídeos curtos. Os outros vão estar linkados aqui ao lado. Vamos para a configuração do modo receptora do tipo fechado. O modo receptora permite que nossas centrais de automatizadores possam cadastrar controles modelo EP02 e EP04 ou controles com código aberto padrão de mercado. E nesse vídeo, vamos aprender a configurar o modo receptora com protocolo fechado. O modo fechado é compatível apenas com controles remotos modelo EP02 e EP04 que tem criptografia de 128 bits padrão Intelbras. Para realizar a configuração, pressione a tecla ESC uma vez. Logo o LED 1 irá piscar. Em seguida, pressione as teclas mais ou menos para chegar ao LED 10, modo rádio. Pressione a tecla OK para entrar na configuração. Com a tecla menos, aperte até que somente o LED 1 fique aceso. Logo em seguida, aperte a tecla OK. Um aviso sonoro será emitido, confirmando a programação. Pressione ESC para sair do modo de programação. Vale ressaltar que esta função já sairá de fábrica programada. E quer saber de um detalhe muito importante da nossa linha Strat? Quando realizar a alteração do modo aberto para fechado, nenhum controle configurado anteriormente será excluído. Assim você manterá o funcionamento dos controles já cadastrados. Bem, por hoje é isso. Não perca os vídeos da série aqui no canal. Obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!